As eleições deste dia 5 de outubro foi relativamente tranquila em Pontes e Lacerda Mas aqui na Delegacia de Polícia Civil de Pontes e Lacerda Foram registrados cerca de 3 casos de boca de urna Várias denúncias em relação a compra de voto também chegaram a Polícia Civil E o delegado Gilson Silveira fala a respeito Nós recebemos informes de boca de urna, compra de votos Mas efetivamente o que a gente conseguiu comprovar foi o que está aqui registrado E conforme eu já mencionei anteriormente foi bem tranquilo sim as eleições E a gente de fato fez poucas ocorrências relativas a elas Como o senhor mesmo já disse foram registrados somente 3 ocorrências de boca de urna Algumas pessoas foram conduzidas aqui para o SISC Por que ser liberados antes mesmo do fechamento das urnas? Nesses casos, por exemplo, essas pessoas declararam aqui na delegacia que ainda não haviam votado Então a gente não pode impedir o legítimo direito da pessoa de votar E além do mais, a pena desses crimes são penas pequenas A legislação permite que só haja a detenção, a prisão das pessoas em determinados crimes que o permitam Que não é o caso desses crimes eleitorais que são considerados de menor potencial ofensivo Ou seja, são penas pequenas que ainda que haja o fragrante Não é caso de prisão, de se manter preso Mas esse caso a pessoa não poderia voltar a cometer o crime? Sim, se ela voltar a cometer o crime E ela for pega novamente, é novo procedimento E as consequências vão ser resolvidas todas perante o Poder Judiciário Quando forem julgados os dois procedimentos O que é 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 o que Obrigado.